Minhas amigas, sexta-feira é o dia ideal para você cuidar da sua energia de atração, de sedução, renovar, trazer para você essa energia, porque no nosso dia a dia a gente frequenta tantos lugares que muitas vezes você acaba absorvendo energia negativa dos ambientes que você frequenta, pode ser na casa de algum parente, pode ser no seu trabalho, no seu profissional, você acaba absorvendo energia negativa que acaba anulando a sua energia de atração e sedução, tá? Você pode sair linda, maravilhosa, numa festa, bem vestida, toda bonita, maquiada, mas se você está com a sua energia baixa de atração e sedução, você passa pelos lugares despercebida, as pessoas te olham, né? Porque a sua energia está baixa, não quer dizer que você está feia, né? Apesar que eu particularmente, para mim não existe mulher feia, né? Mas se você está com essa energia anulada, apagada, baixa, você não chama atenção, você não desperta aquele brilho perante aos olhos das pessoas que te olham. Então hoje eu vou te ensinar a fazer um poderoso banho de pombagira, tá? Para você aumentar o seu poder de atração e sedução por onde você passar, tá? Você será notada, você será vista e desejada perante aos olhos de muita gente. Mas antes disso, dê esse coraçãozinho para mim que não custa nada, comenta para mim de onde você está me assistindo e gratidão imensa por você me seguir, pois assim você não irá perder nenhuma dica aqui de espiritual. Minha amiga, vamos lá que eu vou estar te ensinando esse banho agora, tá ok? Você pega uma panelinha, tá? Pega uma panela, você vai precisar de um litro de água, um litro de água dentro dessa panela, tá? Feito isso, colocou um litro de água, você vai pegar uma rosa, tá? Uma rosa, compra uma rosa, tá? É super baratinho, compra uma rosinha, tira as pétalas dessa rosa, coloca dentro da panela com água, tá? E deixa começar a ferver. Quando pegar a fervura, você irá pegar um litro de vinho tinto suave, tá? Você acha muito baratinho aí no mercado, um litro de vinho suave, vai colocar, tá? Dentro dessa panela, colocou dentro dessa panela, você vai pegar uma colher de sopa de cravo da Índia, vai colocar uma colher de sopa de canela em pó, vai colocar, uma colher de sopa de açúcar, colocou, você vai precisar de cinco uvinhas, não é cinco cachos, cinco uvas roxas, tá? Cinco uvas roxas e vai colocar dentro desse banho. E vai deixar ferver e sempre mentalizando, tá? Pedindo a sua pombagira, tá? Se você não sabe qual que é, você vai falar assim, peço a minha pombagira que traga o meu brilho novamente, que aumente o meu poder de atração, o meu poder de sedução, fazendo com que eu seja vista, fazendo com que eu seja notada e desejada por onde eu passar e deixa ele ferver. Deixa ferver. Na hora que você vê que ferveu bem, deixou lá uns 20 minutinhos, pegou bem fervura, aquele chá tá bem escuro, tá? Você vai pegar e vai deixar mornar. Mornando, você vai pegar, vai coar, tá? Vai coar esse banho seu, vai levar esse banho para o seu banheiro, vai tomar o seu banho de higiene, tá? Tomou o seu banho de higiene, você vai pegar esse banho e vai jogar do pescoço para baixo, vai jogar no pescoço para baixo e vai deixar, tá? E sempre mentalizando, aumentando o seu poder de atração, aumentando o seu poder de sedução, fazendo com que você seja vista, notada e desejada por onde você passar, tá? Pega a toalha, só bate a toalha no corpo e pode vestir sua roupa, tá? Este banho é um banho bastante poderoso, tá? De pombagira, tá? Um banho muito, muito poderoso que é indicado você fazer pelo menos uma vez por semana, toda sexta-feira, qualquer horário, sempre pedindo a sua pombagira que te traga essa energia de atração, de sedução, tá? Para a sua vida novamente, para que você seja vista, notada e desejada por onde você passar. Amiga, você verá que você vai aumentar o seu brilho por onde você passar, será notada, tá? Irá despertar muito olhares por onde você passar, tá ok? Faça esse banho sempre mentalizando, sempre chamando a sua pombagira que te traga essa energia, combinado? Já salva esse vídeo para você pegar a receitinha e volta aqui depois para comentar para mim o que você achou desse banho, combinado? Sou o Apolo e nos vemos no próximo vídeo.